Olá estudantes do sétimo ano, tudo bem? Sejam bem-vindos a nossa aula de PPT, Práticas de Leitura e Produção de Texto. E hoje nós vamos trabalhar o que na nossa décima aula? Nós vamos falar sobre texto dramático, tá? Nós estudamos sobre isso, conhecemos algumas características, elementos externos e internos na aula de língua portuguesa e hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto, tá? Vamos ler um texto dramático e responder também algumas questões. Então vamos lá ao slide, por favor, na tela. O texto teatral trata-se de algo que faz parte do nosso dia a dia, revelando assim sua grande importância, pois além de nos entreter, ainda nos transmite o que? Cultura, ampliando ainda mais os nossos conhecimentos, tá? Nós vamos ler agora uma peça teatral que se chama O Assalto Numa Noite de Verão. Adaptação do conto homônimo de Fernando Sabino, escrito por Janaína Rousseff, tá? Na tela. Vamos lá ao texto. Sabino. Ontem recebi de meu primo Sabino esta carta, escreveu-me contando sua vida no Rio de Janeiro. Ele é mineiro, sabe? Mas está tentando a vida por lá. Sim, primo, agora sim. Posso me considerar um carioca. Eu e Rosa fomos batizados. Eu vou te relatar o fato com tanto detalhe que você sentirá na pele o que eu e Rosa passamos. Próximo. Estávamos voltando do cinema e íamos a um bar para encontrarmos o quê? Alguns amigos. Era noite, havia poucas pessoas na rua e eu dirigia. Um senhor aguarda lá, aguarda para atravessar a rua. Casal dirige um carro, mulher cansada, observa um ônibus que se aproxima. Próximo. Mulher. Moço, moço. Aí de novo não. Todo dia a mesma coisa. Rosa. Calma, Sabino. Mais devagar. Sabino. Tudo bem. Próximo. Rosa. O sinal, Sabino. Um absurdo. Um absurdo. Ninguém respeita a faixa de pedestre. Um absurdo. Sabino. Nossa. Gente exaltada. Próximo. Rosa. Olha pelo espelho retrovisor e se arruma. Rosa, acende para mim, amor. Três homens entram e observam o carro do casal. Sabino, riscando o palito de fósforo. Era bom vê-la assim. A luz do fósforo olhando para mim. Próximo. Então, lemos algumas questões, lemos o texto teatral, tá? Vimos que isso acontece aonde? Na cidade do Rio de Janeiro, numa noite. E agora nós vamos às questões referentes a esse texto teatral, tá? Que você encontra lá no seu bloco de estudo. Então, vamos às questões. Primeira pergunta. Por que o título da peça teatral é um assalto em uma noite de verão? Por que que é esse o título? Porque fala o quê? De um assalto que acontece na cidade do Rio de Janeiro, né? Numa grande capital, tá? Então, é por isso o motivo do título. Na fala inicial de Sabino, é possível identificar onde e quando se passa o enredo da cena? Sim. Lá na primeira fala dele indica que foi numa noite na cidade de quê? Do Rio de Janeiro. Por que Sabino afirmou que eu e Rosa fomos batizados? O que que significa esse batizado? Porque é normal em grandes capitais, em grandes cidades, o quê? Acontecer muitos assaltos, tá? Então, esse é o motivo deles já terem sido batizados. Próximo. Agora, vocês vão fazer o quê? Uma pesquisa em fontes abertas e confiáveis sobre os índices de violência nas grandes cidades. Depois, anote no seu caderno dados estatísticos relacionados aos assaltos, ao quê? Armas de fogo. Vocês vão fazer essa pesquisa. E também tem lá no trecho em que Rosa fala, com Sabino, é possível perceber a realidade social daquela história. Acontece ali uma realidade social e que é bastante comum nas grandes capitais, principalmente nas grandes cidades. Apresente a sua opinião. Você também vai apresentar a sua opinião sobre essa realidade. Próximo. Releia o trecho da peça teatral Um Assalto em Uma Noite de Verão e, em seguida, justifica os sinais de pontuação estudados. Nós estudamos sobre os sinais de pontuação. Dois pontos, parênteses, exclamação, interrogação. E na frase, na primeira frase, vocês vão ver e vão me falar o que significa esses sinais de pontuação. Senhor, um absurdo. Ninguém respeita a faixa de pedestre. Um absurdo. O que esse sinal de exclamação está indicando? Está indicando o quê? Uma indignação, uma surpresa que ninguém obedece a faixa de pedestre. Próximo. Sabino, observando o Senhor. Nossa, gente exaltada. Essa vírgula está indicando o quê? Uma pausa aí na fala. Tá? Vocês vão me falar o que expressa aí essa vírgula nessa frase. Uma pausa na fala. Rosa, olha para o espelho retrovisor e se arruma. O que que indica o ponto final? Final de frases, a gente coloca o quê? O ponto final. Frase direta. Rosa, temos a próxima frase. Acende para mim, amor. O que que esse sinal de interrogação indica? Indica o quê? Uma pergunta. Tá? O sinal de pontuação. Então, o que que é um texto teatral em outras palavras? Vamos conhecer aqui o texto teatral. Num texto teatral, nós encontramos o quê? Nós temos as características, temos os gêneros teatrais, temos cenários, nós temos elementos externos, nós temos elementos internos. E a definição dele. O que que é uma peça teatral? Um texto teatral. É um texto literário feitos com o intuito para serem encenados e dramatizados. Podem ser escritos em prosa e em versos. Tá? Quais são as características? São textos encenados, gênero narrativo, conta uma história, diálogo entre personagens, discurso direto, uso de travessão, de sinais de pontuação, vírgula, travessão, dois pontos. Tem o quê também? Atores, tem plateia, tem um palco, cenário, figurino, sonoplastia, a linguagem corporal, gestos, a fisionomia, tá? Ausência de narrador. Quem conta a própria história dentro dos textos teatrais são os próprios personagens. E eu tenho também gêneros teatrais. Eu tenho o gênero tragédia, comédia, tragicomédia, a farsa, o alto, o drama, tá? Esses aí são os gêneros teatrais. Nós já estudamos também mais detalhadamente isso na aula de língua portuguesa, tá bom? Nós temos também elementos externos. Quais são os elementos externos? A cena, o ato, a rubrica. Vocês perceberam que num texto que nós lemos, há ali muitos sinais de pontuação e a rubrica também que veio entre o quê? Entre parênteses, indicações cênicas, o que o personagem está fazendo naquele determinado momento, qual é o gesto dele, o que ele expressou naquele determinado tempo, tá? Vem o quê? Entre parênteses. E o discurso direto, que são as falas dos personagens. Esses aqui são os elementos externos. E o que são os elementos internos? Eu tenho o tempo, eu tenho três tempos. O real, o dramático e o tempo da escrita. Tenho o espaço cênico, o local onde é que está acontecendo aquele texto, aquele fato lá. Personagens, eu tenho os principais, que é o protagonista e o antagonista. Tenho os secundários e também tenho os figurinistas, os figurantes. A apresentação, quando expõe lá os personagens. Eu tenho o conflito, o momento em que surgem as principais peripécias lá da ação. E o desenlace, que é o momento da conclusão daquela peça teatral. Então, nós estudamos hoje sobre peça teatral, continuamos estudando sobre texto dramático, lemos uma peça também. Tudo isso que eu falei está lá no seu bloco de estudo. Questões referentes a essa peça também teatral, tá? Não deixem de estudar em casa, continuar estudando, aprendendo mais sobre as características de uma peça teatral, os gêneros, tragédia, comédia, o que significa cada um deles. A cena, o que é o ato, a rubrica, tá? Porque logo mais vocês também podem criar o quê? A própria peça teatral de vocês, tá bom? Então, todo esse conteúdo vocês encontram na nossa plataforma, Palmas Homeschool, no nosso canal do YouTube também. E eu quero deixar uma frase também final para vocês refletirem um pouquinho, tá bom? Venham aqui comigo. Teatro é uma arte despertada naqueles que procuram enxergar além das fronteiras da realidade, além do próprio ser e existir. Ace Jakes. Então, estudem mais sobre esse assunto, criem a própria peça teatral de vocês, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Escolha algum gênero lá para falar, um alto, uma farsa, uma tragicomédia, uma comédia, escreva. E publiquem também nas redes sociais. Qualquer dúvida, vocês podem procurar os professores de vocês nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. E é isso, eu aguardo vocês e até a próxima aula de PPT. Um abraço, alunos, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma